Portavoz Centro Integrado, Gestão Crise, Rui Maria de Araújo, Atolha, Iracneia, Centro, Convenções, Dili, relaciona o vídeo na espalha e a mídia social com o estudante Timorou Ancira, que cumpre a quarentena e o Hotel Fortuna. Ali, por malo, o de canta. Ex-primeiro-ministro, o Estado, o Estado, a medida, também, Timorou, que se viaja com a zona afetada do Covid-19, a risco de bota. Também, o Estado, a medida, a quarentena prevê o número Covid-19, a vida aumenta no Timor-Leste. A quarentena é a isolamento. Se o vírus é o vírus, a vida aumenta no Brasil. O Estado, a medida, a festa, a medida, a viola, a canta, a medida, a medida, a joga carta. Em resumo, o Estado, a medida, a ferias. Também, o Estado, tem que precisar, e também, tem que ser a queda, a quarentena, durante o momento, se reunir. E, hoje, durante o momento, se reunir, tem que ser o vírus, tem que ser o vírus, tem que ser a fila, tem que ser a família. E o importante, então, a gente vai pensar, também, em todos os veículos, que a família, de Deus, que vivem, em casa, e, em veros, em casa. Médico Timorão, que é o cidadão que cumpre a quarentena, que é o caso de covid-19, a tutora que matem o tempo para o Estado atuar o serviço. Não precisa ter uma mensagem para o livro, que espalha a informação. O que é o caso de covid-19? 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 O caso de covid-19? Médico Timorão, que é o caso de covid-19, e que é o caso de covid-19? durante o rosto no resenhar basic reunida. Jacinta Gonçalves, Joanie Cupinto, GMN.